O acidente envolvendo este Ford Edge e esta picape-estrada foi registrado na tarde dessa quinta-feira, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Santa Maria. O passageiro da picape disse que ele e o colega seguiam pela Avenida Brasil sentido BR-163, quando o veículo Ford, que trafegava pela Rua Santa Maria, cruzou a preferencial e os atingiu. A gente vinha na Avenida, descendo, e daí uma senhora vinha no outro carro um pouco maior, na travessia, e enfim, ela tinha um pari, mas estava um pouco escondida, acho que ela não viu. Ela vinha na velocidade média para vir, acho que não estava muito rápido, mas deu uma pancada, a gente rodou e foi parar do outro lado da Avenida. É um grande susto, né? É, susto bom. Mas, não, ninguém, nem eu, nem o motorista, nem a outra motorista, né, que ela diz, não estava no passageiro. Foi do meu lado o impacto, mas está todo mundo bem. Os agentes de trânsito estiveram no local para controlar o trânsito, que ficou lento por um tempo, até que os veículos fossem retirados. modos. Modos.